Olá, eu sou Nádia Modesto e a partir de hoje vou estar aqui na TVDL falando sobre os cuidados com idosos, crianças e pessoas especiais. Hoje quero a sua atenção para uma doença que afeta pessoas de todo o mundo, o mal de Alzheimer. Dar uma atenção especial às idosas é um assunto muito importante nos dias de hoje. A maior parte das pessoas estão ultrapassando os 70 anos e se as expectativas confirmarem, as pessoas vão viver ainda mais no futuro. Para que a melhor idade tenha de fato um desenvolvimento saudável, que tal orientar aqueles idosos que você conhece ou convive com eles? Não esqueça que os idosos necessitam da sua ajuda e os cuidados mais do que especiais. Todos os prejuízos causados pela doença do Alzheimer, por exemplo, talvez o mais sentido seja a mudança de toda uma estrutura familiar. Por isso, confira agora algumas dicas que ajudarão a conviver melhor com essa triste realidade que dá aos primeiros sinais através de pequenos esquecimentos. Perda de memória, problemas com tarefas diárias, confusão com horários e locais, alteração de personalidade, dificuldade de resolver problemas do dia a dia, dificuldades com palavras, redução das atividades profissionais e perda frequente dos objetos. Seja você um cuidador especial e saiba dividir a atenção a quem você ama.